O Israel tem mais informações pra gente, inclusive a respeito de feriadão, Israel. Vem mais um feriadão aí pela frente, o que preocupa também, né, porque no carnaval a gente viu no que deu. Após o feriado de carnaval, os casos de covid aumentaram consideravelmente em todo o estado aqui em Três Lagoas e vem mais um feriado por aí, é isso? Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias dessa sexta-feira. É isso mesmo, o governador Reinaldo Azambuja decretou o dia 1º de abril, a sexta-feira santa, como ponto facultativo para todos os servidores do estado, com exceção daqueles serviços essenciais, esses terão que trabalhar. O problema é que esse ponto facultativo é para que as pessoas possam ficar em casa, né, resguardar aí diante desse aumento de casos de covid-19 que Mato Grosso do Sul está enfrentando. E o que a gente viu dos outros feriados prolongados foi festas, aglomerações, as pessoas aproveitando, né, esse dia de folga, indo para os ranchos e promovendo aí aquelas reuniões que infelizmente não é o momento ainda da gente estar aí se reunindo e promovendo festa. De acordo com a Lei 9.093, de 12 de setembro de 1995, sexta-feira santa, é um feriado federal que se realiza na Semana Santa e ela varia a cada ano, pois acontece no fim da quaresma. Diante dessa lei, o governador Reinaldo Azambuja decretou aí então ponto facultativo para todos os servidores estaduais, novamente, com exceção daqueles que trabalham nos serviços essenciais como o da saúde e também da força de segurança pública do estado de Mato Grosso do Sul.